com o Marcos Braz, ele falou pode falar que falou comigo então só agradecer o Lucas Pinheiro os jornalistas criticaram o Flamengo e foram cobrir a partida, pois é então deixa eu colocar aqui deixa eu só colocar aqui Paulo Marinho sofre grave lesão no Arsenal deve passar por cirurgia clube inglês pode não executar a compra segundo o Marcos Braz a venda está garantida o Flamengo já se garantiu em contrato o Arsenal vai executar a compra ele machucado ou não o Arsenal vai executar a compra, palavras de Marcos Braz agora com exclusividade ao canal Paparazzo Brunegro programa 11 e meia o Flamengo vai vender, já está vendido o Pablo Marinho, o jogador não volta, não será devolvido Pablo Marinho mesmo contundido, permanece no Arsenal eles vão executar a compra, está tudo garantido outra coisa o Marcos Braz mandou avisar que lamenta muito a contusão do jogador fica muito triste é um jogador, claro campeão com ele querido pela torcida querido pela diretoria e que então a diretoria toda, Marcos Braz todos lamentam demais o ocorrido com o Pablo Marinho está certo? o Marcos Braz